Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, estamos em episódio 235 do Bike dos Inscritos, que tu já sabe o que tu viu aqui no título, não é mesmo? E hoje, olha só que coisa louca, segunda-feira, e eu tô feliz, que estranho, isso não é um bom sinal, embora, claro, eu adore estar feliz, acho que ninguém não gosta de estar feliz, não sei, isso agora me vê essa brisa aí na cabeça, mas enfim, vamos para o que interessa e espero terminar o vídeo de hoje feliz. Então vamos para o desafio, que é ver a bicicleta do Giuliano Viana, do Rio de Januário, RRJ, ele é um carioca e também fluminense, porque agora eu sei que carioca é quem mora no Rio de Janeiro e fluminense é quem mora no Rio de Janeiro. A diferença é que é cidade e estado, ah, te peguei, olha isso, o Giuliano Viana é o fundador do grupo do Facebook chamado Bicicletas Urbanas Híbridas e Afins, e também dono do canal chamado Bicicletas e Celulares no YouTube, então a galera aí que fique à vontade para dar uma força para o Giuliano. A bicicleta dele é uma Calói City Tour Sport 2018, com quadro em alumínio conformado, 6061, e o legal é que assim, né, bike urbana, qualquer coisa serve. Assim, não que eu estou dizendo aqui que a bike é qualquer coisa, mas eu acho que eu não vou me decepcionar, porque na verdade, se o Giuliano fizer uma cagada aqui, fizer uma coisa bem esquisita, é de se dar os parabéns. Porque, poxa, se tu for em qualquer loja de magazine, qualquer coisa, vai ter uma bicicleta que ela foi projetada para a galera usar para ir para o serviço, para ir para a escola, né, para usar aí no dia a dia, porque realmente, galera, praticamente, né, qualquer coisa serve. Então, se essa bicicleta aqui do Giuliano tiver alguma coisa que prejudique o uso urbano, o Giuliano está de parabéns, porque isso com certeza precisou de muito esforço, mas não é o que parece. Vamos lá, garfo, moço M5 FCB, o cubo dianteiro é um Deore M6000, o cubo traseiro é um MT500, aro TSW-T9000, câmera de ar Pirelli 45C, raio... é a câmera, não seria o pneu? Ah, não, é a câmera. Raio DT Swiss Revolution, olha só, pneu Maxis Refuse Dual Compound 700x40, freio Deore M6100. Nossa, que exagero, hein, Giuliano? Discos RT64-160, coroa NW12 de 36 dentes, pé de vela SLX M700, corrente XTR... Por que, safado? Ô, Giuliano do céu, mas tu quer... pra quê, ô Giuliano? Pra que tanto? K7 SLX 1051, câmbio traseiro SLX, pelo menos o K7 SLX, né, olha aí, ó... Não, podia ser Deore, na real podia ser toda a Livio, né, podia ser toda a Turner, inclusive, que ia funcionar. É, o câmbio traseiro SLX, trocador M700, mesa Uno de 90mm, canote Trifox 27.2, guidão Tussique 620, selim Selle Italia Transan com trilhos de magnésio, manopla Crankbrother Cobalt, pedal Velgo M20 de plataforma e o peso, como na foto, 9,8 kg. É, o Giuliano, ele fez uma super urbana, né, uma bike... Foda! Que sobra em tudo, né, o garfo muito bom, o quadro, obviamente, Caloy City Tour, né, seria, acredito, que uma das melhores opções de quadros avulso, se é que vende avulso, pra gente montar uma bike urbana, roda bem montada, cockpit legal, selinho ali parece bom, inclusive, né, diferente da maioria do Selle Italia, que são duros, esse ali parece ser mais confortável que pro uso urbano, porque eu não sei tu que tá me assistindo, mas normalmente no uso urbano, a gente não usa short ou bretelle, né, então o Selim tem que ser confortável, porque senão o nosso bumbum fica doendo, e ninguém quer ter o seu bumbum doendo. Ai, que delícia! Na verdade, tem gente que quer, mas é mais difícil, quer dizer, não sei, tudo bem, quer ter o teu bumbum doendo, fica à vontade aí, mas a bike em si, tirando os exageros, né, tá legal, inclusive, assim, é incrível, como a gente vê que a bike, ela realmente tem exagero, freio M6100 pra uso urbano, eu acho que em momento algum passou pela cabeça do Miyagi lá da Shimano, que é o dono da Shimano, é o fundador Shimano, grande amigo meu aqui, de vez em quando vem aqui em casa e tal, conversar, e nenhuma das vezes que eu conversei com ele, ele pensou em M6100 pra uso urbano, assim como é CLX e corrente XTR, né, então a bike tá realmente super dimensionada, mas tá coerente, né, então não é aquela coisa de botar um M6100 no freio com disco RT10, por exemplo, ou um MT200 com disco XT, né, ou bota a transmissão SLX com cassete genérico, não, tá tudo redondo, legal, cara, tua bike com certeza vai durar pra sempre nesse uso, né, porque não chega nem 10% do uso de desgaste, né, que essa transmissão em freio foi projetada pra ter, mas tá realmente bem bacana, inclusive bonita, né, a bike e a foto, parabéns, não vou dar nenhuma dica de upgrade, porque como eu já falei, né, tu foi longe demais, e a bike já tá exagerada aí pra uma bike urbana. O nosso próximo aqui é o Alex Fernandes, ele tem uma Cannondale, qual Cannondale, Júnior? Pois é, não sei, é uma, vamos descobrir juntos aqui, né, é uma Cannondale que tem guidão e mesa da marca Shimano Pro, Manopla Absoluti, Canote Retrate, o KS Asaforme, ah, agora ele falou, quadro Cannondale Trail 5, de 2015, nossa! Faz tempo. O quadro é mais velho que as pedras já, né, 8 anos, fazer 9 aí o quadro, o quadro já tá chegando na pré-adolescência, Alex, eu vou te dizer aqui, ó, se livra desse quadro antes dele fazer 12, porque na fase dos 12 anos aí, bom, filho a gente tem que aturar, né, porque é filho. Outras coisas, mata, dá pra se livrar, vai por mim, te livra enquanto é tempo, né, porque vai incomodar, né, eu fiz um paralelo aí, mas não disse que é verdade. Suspensão RockShox Revelation de 130 milímetros. Não gostei. Meu Deus, nossa, assim, o que que eu vou dizer, né, ainda fez adaptador tapered, né, pra caixa de direção, que é over desse Trail 5 aqui. Bah, ô Alex, por que Alex? Na verdade, o Alex, ele pegou e levou ao pé da letra, né, o nome Trail da bicicleta e fez uma bike H-Trail, né, H-Trail é Hard Trail, que é que é HT mais Trail, porque não, 130 milímetros, oura, 120, 99% dos quadros de hoje em dia não são projetados pra usar, né, imagina 130, não tem nem full de cross-country que usa 130, né, daí já parte pro down-country Trail, é absurdo, mas tá. Freia CLX M7000, disco de freio Calypso, nossa, o disco da Joelma. Deus o livro do céu, tá, olha. Bom, vamos seguir aqui enquanto eu consigo. Aro WTB ST30, pneu traseiro é um Continental Mountain King 2.3, que agora é o Cross King, né, pneu dianteiro é um Shaoyang Gladiator 2.35, Cubo Nova Tech 4142, pé de vela GX, corrente GX, câmbio GX, trocador GX, e o K7... É Sun Race. Ainda bem. É, pois é, pois é. Pedal M505, selim vessel, nunca foi pesada, também nunca foi leve, né. É verdade. Muito longe de ser leve, mas... Cara, é aqui que eu vou te dizer, né, é tanta incoerência que eu tô perdido, eu acho que eu vou ter que reler essa configuração umas três vezes, porque GX para Trail 5, ainda mais em 2015, é... Assim, vou resumir aqui para não ficar muito tempo nessa bicicleta aqui, né, que inclusive o Alex, ele me mandou para o quadro errado, ele pensou, ele queria, eu sei que o Alex queria mandar para o Bike dos Inscritos, né, o nosso canal aqui do YouTube, o Bike Mundo, que tu tá aqui me assistindo, inclusive já aproveita aí, este momento, para se inscrever, e também siga a gente no nosso Instagram, né, o arroba bikemundo.jr, e para ti que quer participar, calma, que eu já te ensino. Ele queria participar, né, e aí acabou mandando errado, ele mandou lá para o Instagram, ele disse, Júnior, mas tem bikes inscritos no Instagram? Não tem, por isso que eu tô mostrando aqui, e por isso que eu não vou falar muito, né, porque ele mandou errado, então, ele tá tirando o lugar aí, de quem mandou certo, né, porque, por que eu tô falando isso, Júnior? Ele não mandou descrição, etc, como tem que ser? Sim, mas vocês estão vendo aí que a foto é na vertical, né, e eu não sei como é que tu assiste os teus vídeos do YouTube, mas eu acredito que tu, assim como eu e a maioria, assiste com o celular deitado, por isso que a foto tá errada, mandou errado, então, é aquela história, mandou errado, vai ficar descanteio, né, mas assim, a bike tá tão homogênea quanto a Calloy City Tour, do nosso amigo ali, o Juliano, a diferença é que, por incrível que pareça, a Calloy usa a transição completa, né, então a gente sabe que a transição vai estar funcionando perfeitamente, e o Alex aqui fez a mescla de GX com o Sun Race, tem Sun Race bom? Sim, Sun Race é bom, mas Sun Race, na maioria, pelo menos, pode ser que esse aqui não seja, é projetado para usar com Isran, perdão, com Shimano, falei errado aqui, é projetado para usar com Shimano, então a corrente Isran, na K7 Sun Race, não deve estar legal, então se botasse, a transmissão, do jeito que tá aqui, com o K7 e a corrente Sun Race, estaria mais coerente, né, mas o erro já começa no GX, não deveria pôr GX, não deveria pôr a suspensão, enfim, não deveria pôr freia SLX M7000, com o disco da Joelma, né, não deveria fazer essas coisas aí, numa Trail 5, ainda mais 2015, tá bom? Vamos pro próximo aqui, ah, vou te ensinar a participar, vou te ensinar a participar já, pra ti que tem, que é EP, né, tu não sabe o que é EP? Saiba que tu é, né, e aí tu vai descobrir com o tempo, fazendo uma auto-reflexão, meu Deus, quais as minhas características, né, eu sou EP, o que que é EP? Aí tu começa a analisar, será que eu sou ansioso, será que EP significa ansioso? Não, é uma sigla de duas palavras, né, então é EP, uma delas é precoce, né, que é a do P, a do E eu vou deixar tu descobrir sozinho, mas como eu tava dizendo, pra ti participar, o nosso e-mail é o bikemundojr, arroba, gmail.com, passou aqui na tela e tá na descrição, del vídeo, tá bom? Pra ti que tá me assistindo aí, da Espanha, agora que consegui me comunicar contigo, né, ou não também, porque eu meti um portunhol ridículo aqui, e, o que que eu tava dizendo? Ah, assim, a foto, né, tu sabe que a do Alex tá ruim, então tu pega uma boa, como a do Giuliano, por exemplo, tá bom? E aí, no assunto do e-mail, tu vai botar bike do inscrito, ou bike do membro, bike do membro, seu membro do canal, você te espera, tá entre 45 e 60 dias, e o dos inscritos, tá em torno de 11 a 12 meses, realmente, demora, mas chega, aí tu vai descrever, né, te identifica, dizer a cidade onde tu mora, e vai descrever tua bicicleta pra nós, como a galera que fez, é bom botar detalhe, mas não precisa botar, coloquei o nipple X, botei, não precisa, tá bom? É a descrição, assim, se eu perguntar pra ti, cara, como é que é tua bike? Ah, eu tenho uma bike X, com peça Y, e assim por diante, beleza? Feito tudo isso, é só aguardar, que talvez vai chegar, e eu já vou te mostrar também, olha só, uma oferta, Selim Wright, de fibra de carbono, com 125 gramas, não é o que eu comprei, porque o que eu comprei hoje, pelo que eu vi assim, não tá valendo a pena agora, porque eu comprei ele, bem mais barato, ele passou sem taxa, inclusive, né, comprei antes ali, da remessa conforme propriamente dita, né, antes do dia 15 de outubro, mas hoje ele tá mais de 300 reais, então ele vai taxar, nos 60%, e aí vai custar, quase 600 reais, então, não vale a pena, ela vai custar mais 600 reais, então não vale a pena, ao meu ver, né, até uns 400 reais, vale, 600, não, então eu tô te indicando esse, que é parecido, parece até mais confortável, eu gostei bastante, que eu tô usando, tá com frete grátis, etc, e tá com 50% de desconto, assim tu paga ali, né, loja da própria Alexa, etc, tu paga os 17% de imposto, garante que ele chegue aqui no Brasil, tranquilo, sem mais custos, com um excelente custo-benefício, este selim, pra te acessar essa oferta, é só vir aí, no primeiro comentário fixado, beleza, o nosso próximo aqui, é o Bruno Correia, e ele é de Rio Claro, no Rio de Janeiro, saudações fluminenses aí, a galera do Rio de Janeiro, ele tem uma KHS Alight 1000, de 2004, que montou do zero, olha só a época aí de ouro, né, que valia a pena montar a bicicleta do zero, um, porque as peças eram mais baratas, inclusive também, não que era mais barata, na verdade sempre foi caro, mas as peças, elas eram mais fáceis de se encontrar, se tu pesquisasse, porque tinha pouca demanda, e por incrível que pareça, né, tinha demanda suficiente, entre os entusiastas, eu lembro, não de 2004, porque eu tinha 8 anos, mas pouco depois, ali 2008, eu já estava no mundo do ciclismo, então, tinha essa, essa facilidade, entre aspas, de tu encontrar, algumas peças, por conta dos entusiastas, como o quadro KHS Alight aqui, e ele não era tão caro, porque, quem queria vender, sabia que se cobrasse um preço muito alto, não ia vender, porque não tinha tanta procura, por conta da baixa demanda, então, era uma época muito boa, e também, em paralelo a isso, não tínhamos muitas marcas no Brasil, por exemplo, que tinham boas bicicletas, tinham poucas marcas com bicicletas não boas, então, era, melhor opção, era montar, a gente nem cogitava comprar pronta, porque muitas vezes, nem existia bike pronta, existia importada, mas aí também custava ainda mais caro, não tinha importadores oficiais, né, então, tinha que achar alguém que ir para os Estados Unidos, para trazer a bicicleta, era bem complexo, então, valia mais a pena, realmente, montar, como o Bruno aqui fez. A bicicleta tem o quadro KHS Alight 1000, de alumínio 7005, o garfo é um Santur XCR Magnésio de 26, né, 26 o aro, com 100 metros de curso, aro Shimano MT15, raio Shimano Inox, cubo Shimano MT15, pneu Maxis PC 1.95, freio MT200, discos RT54 de 160, pé de vela FSA Alpha Drive, coroa FSA de 28 dentes, pedal Velgo M20, mais um com Velgo M20, olha só, cassete Sun Race M98 1140, corrente KMCX 9, câmbio alívio M4000, avanço FSA XC 170, de 105 milímetros, já pensei, meu Deus, pensei que era 170 milímetros de comprimento, porra, ele ia dizer que a mesa é mais larga, que os guidão que vem nas Big Wheel da hoje, né, e é quase a mesma largura, mas não, 105 milímetros, que faz total sentido para a bike, guidão FSA XC 90, de alumínio 7075, com 630 milímetros, né, lembrando que é uma aro 26, de 2004, manete de freio MT200, trocador alívio M3100, manobra MTB90, grip Xcelok, que é aquela com trava, né, que ela é um pouquinho mais pesada, mas muito boa, canote FSA V-Drive de alumínio, selim série Itália, Quebec, e o peso da bicicleta, 12.5 quilos, né, cara, legal, legal, legal mesmo, assim, cara, bike clássica, bem clássica, gostei, cara, KHS, é uma marca de bikes, que eu conheci, lá por 2010, 2012, acredito eu, talvez um pouco antes, que tinha uma bike, chamada KHS 300, e dá para ver que a KHS, realmente, usa esses nomes, né, KHS Alight 1000, eu não sei se é o 300, né, tinha um outro nome antes, mas eu lembro por KHS 300, que era uma bike, que inclusive, um brasileiro, muito bom, que competia no Downhill, usou, aqui no Brasil, que se não me engano, era o Wallace Miranda, posso estar falando besteira? Posso, mas eu faço essa associação, e acredito que seja, que era um quadro, eu vou botar, aparecer uma foto aqui rapidinho, para vocês verem qual é a bike, que eu estou falando, essa aí, já apareceu, beleza, que bom, legal, parabéns ao Bruno, pela montagem, acho que a bike tem sim, peças modernas, né, mas respeitando aí, a temática, da bike mais antiga, 1 por 9, né, a bike ele deve estar usando, basicamente, somente aí, para uso no, mais no urbano, embora o pé de vela, ele tenha coroa de 28 dentes, acho que se fosse, alívio 2 por 9, a bike estaria perfeita, parabéns Bruno, pela bike, vamos para o próximo, aqui de hoje, que é o Evandro Júnior, de Presidente Prudente, São Paulo, ele tem uma OJ Catura Esporte, de 2021, eita porra, eixa vida, você sabe qual é essa aí, essa aí é aquela, é aquela que nem a OJ gosta, tanto que mudou, porque assim, a Catura Pro T20, não mudou, mudou alguns detalhes, vem com o retrato agora, que não vinha, mudou o grafismo, e só, aí a Esporte, era essa aqui, e agora, não é mais, agora a Esporte, usa o mesmo quadro da T20, significa que a OJ percebeu, o que ela fez, mas vamos lá, suspensão, Manitou Machete Comp, choque Manitou, McLoad, com 4 ajustes, Kubo Shimano, XT M810, câmbio traseiro, XT M800, K7 M8100, 1051, corrente M800, pé de vela, XT com coroa 32, trocador XT, freio XT M800, discos XT MT800, 160mm, rodas com aro Alex Rins MD25, pneu Kenda Booster Pro 2.40, mesa Race Face Ride, de 35mm de diâmetro, com extensão de 90, cara, isso assim, isso não tem nada a ver com a OJ, quer dizer, tem, na real, mas para mim, é estranho a Race Face, se fazer um componente com dimensões de Enduro e de XC, porque 90mm para XC, claro que depende da pessoa, mas pode ser que atenda, 35mm de diâmetro, cara, no XC, não faz o menor sentido, porque é de Trail e Enduro, e mesa de 90mm em Trail e Enduro, também não faz sentido, sabe, é uma coisa esquisita, assim, é estranho, mas tudo bem, ainda assim, Race Face é uma marca muito boa, guidão Race Face Ride, de 35x760, que daí, obviamente faz sentido, porque é um guidão de Trail, Manopra, Manopra, falei errado, Prólogo Light, Grip Black, Canote T-MNH1 de alumínio, Serenvelo, Pedal Clip mais utilizado do Brasil, dica de upgrade e começar por onde? Ô Evandro, seguinte, cara, primeiro, parabéns, tua bike está muito bonita, tua foto, perfeita, perfeita, assim, eu sempre falo, fundo clean, parede lisa, etc, ali tem umas plantas, mas, não importa, o que importa é que a bike está em destaque, né, muito bacana a foto, de verdade, show de bola, para ficar perfeito, era só afastar um pouquinho mais, ali, 10 centímetros, se fosse para trás, a foto ficaria perfeita, porque não ficaria cortando nenhum pedacinho do pneu, dica de upgrade, eu vou te dar 3, tá, mas a que eu realmente mais faria, não, faria duas, de muito assim, o mais rápido que eu puder, que é o retrátil, tá, isso depende um pouco do teu uso, sim, mas, cara, a gente está vendo a galera usar retrátil até em um gravel, então, se o teu uso é estradão, que é o objetivo da gravel, o retrátil ainda vai ser interessante para ti, porque aumenta a tua mobilidade, e, eventualmente, tu vai precisar de mobilidade, e mobilidade demais, nunca, em hipótese alguma, vai ser ruim, então, eu colocaria o retrátil o quanto antes, questão de tamanho de mesa, eu não vou dizer para te colocar uma menor, porque depende do teu objetivo, depende do teu fit, se a bike está ajustada, legal, eu colocaria, claro, uma mesa de 70, mas, antes de tudo isso, né, faria primeiro o retrátil, e depois eu trocaria o quadro, porque a geometria dessa bicicleta, ela é triste, assim, eu não estou falando mal de ti, Evandro, eu estou falando a real da bike, tu sabe que a geometria dela, não é legal, ela é uma geometria limitada, ela é uma geometria, é como eu falei antes ali no início, né, essa bike, ela é tão, aquém do que deveria, que hoje riscou fora esse quadro, e usou o Catura Pro T20, como Catura Sport também, então hoje, quem for comprar uma Catura Sport nova, leva a mesma geometria, do Catura Pro T20, do Catura Squadra, inclusive, que é por exemplo, a que o Zé Gabriel usa, que a galera toda lá da Squadra hoje, usam e assim por diante, não é o mesmo quadro, muda o material, mas é a mesma geometria, então o comportamento vai ser muito semelhante, essa aqui realmente tem, um comportamento limitado, Júnior, qual quadro tu indica? Olha, de marca nacional, né, o Groove Slap, Groove Slap, Groove Slap, é um quadro que eu acho bem interessante, dos que vende avulso, né, é caro, é, mas vale a pena, porque é uma marca boa, né, é um produto bem desenvolvido, e etc, tem uma boa geometria, mas, também pode ser que tu encontre um Volcano, da Soul, que é bom também, né, pra substituir aqui, acho que vai ficar legal, pode ser que tu encontre, sei lá, daqui a pouco, um de uma Calói, um Full Suspension, num preço bom, pode ser que tu encontre, enfim, pesquisa, analisa o que tu encontrar, e veja aí, né, a geometria, pra ti não trocar 6 por meia dúzia, tá bom? Eu tenho certeza, que a tua experiência, que a tua bicicleta vai ser ainda melhor, porque tu tem uma bike muito bem montada, uma pena, é o quadro, e eu não vou te indicar, pra pegar do AliExpress, porque, cara, com a taxação do jeito que tá, tu vai pagar 12 mil reais, num quadro importado da China, basicamente sem garantia, então é melhor pagar 15, num nacional, que pode ser que tu consiga parcelar, e etc, até talvez 18 mil com um choque, por exemplo, pra ti ter realmente uma experiência mais redonda, garantia, segurança, e etc, tá bom? Parabéns pela bike, né, bike realmente muito bem montada, parabéns pela foto mais uma vez, vamos aqui pro último de hoje, que é o Paulo Victor de Souza, ele tem uma Soul Volcano, com quadro Torai T600, é 800 e 600, né, Paulo, não é só 600, com 100 milímetros de curso, o amortecedor é um RockShox Monarch RL, suspensão RockShox C de Ultimate Race Day, 120 milímetros, ai, 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 que coisa, né, que coisa, né, é isso aí assim, galera, olha, é a mesma coisa que botar um Freya XTR com o disco RT26, é a mesma coisa, porque a suspensão dianteira é a melhor que a RockShox tem, e o choque, né, o amortecedor, é o pior que a RockShox tem, tipo assim, é absurdo, que coisa louca, né, cara, tu vê, mas tá, tudo bem, dá pra trocar o choque ainda e deixar tudo coerente, suspensão, já vi, roda a fulcro no Redzone 500, pneu dianteiro Maxis Aspen 2.25, traseiro é um Saguaro 2.25, ué, tudo cravudo, né, mas tá bom, o Saguaro na real não é tanto, tá bom, tá tudo certo, cadê aqui, pé de vela SLX M700, coroa PassQuest 36, hoje foi o festival das coroas que eu nunca vi na vida, né, pedal também mais utilizado do Brasil, o M520 da Shimano, K7 SLX M700, 10.45, meu Deus, bom, a bike é feita só pra estradão, trocador traseiro, XT M800, não tem dianteiro, então não precisava dizer isso, o câmbio é um XT M800, corrente SLX M700, freio SLX M700, rotores GRX de 160, 180, RT64, tá, RT64, mesa Uno, de 90 por 35, e ele botou aqui essa mesinha, porque ele ergueu muito à frente da bike, eu já falei, tudo bem que essa Volcano é antiga, né, mas a nova não mudou muita coisa, sabe disso, né, todo mundo tá aqui assistindo, sabe que a nova não mudou grande coisa assim, então, ela não foi feita pra 120, ah, e a Soul vende, dane-se, não importa, a Soul pode vender bala, não me interessa, não foi feita, pra 120, então aqui, ah, se tivesse com o choque de 110, também estaria ruim, não, 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 a Volcano com 110 na frente, 110 atrás, fica legal, fica já mais robusto, etc, fica legal, com 120 não fica, e o nosso brother aqui, ele botou a mesa 35 por 90, pra corrigir a altura exercebada, da suspensão, que na real, dado o uso dele, porque coroa 36 por 45 atrás, cara, não tem pernudo aí no Brasil, acredito eu, que vá dar conta de fazer XCO com uma bike assim, então essa suspensão tá exagerada, poderia ser a CID SL Ultimate, que estaria bem mais coerente, né, Guidão Richie Super Logic Carbon 720mm, e antes que a gente diga, porque pô, mesinha uno, né, Chinese Democracy, o Guidão ele bota, comprado na China Rection, China Rection Cycles, é tipo o Baikin, então, é original, tá tranquilo, tá seguro, Selim Bontrager, a Aelus Comp 5, canal de Selim Brave de carbono, suporte caramaiola do AliExpress em nylon, peso atual da bicicleta, como aí na foto, 10 quilos e 600 gramas, cara, assim, a bike, ela tá com algumas incoerências, né, como, por exemplo, o Guidão de 720, pra uma suspensão de 120, né, porque é aquilo que eu acabei de falar, é uma bike que tem uma suspensão dianteira de XCO, e o restante dela é pra XCM, né, inclusive aí a transmissão, eu não acredito que tu use essa bike pra XCO desse jeito, então, eu não consigo acreditar, mesa também extremamente negativa, pra tentar corrigir o erro da suspensão, etc, a vantagem aqui, ô Paulo, é que querendo ou não, é fácil de tu corrigir, porque o maior problema da tua bicicleta, na verdade são dois, mas o maior deles, é a Seed na frente, né, então, se tu botar uma Seed SL de 100 milímetros, tu vai ter que a bike bem mais coerente, se tu botar uma Seed Select, a SL Select de 100 milímetros, tua bike vai ficar perfeita, não precisa nem trocar o choque, seria bom? Sim, um Seed Lux ficaria perfeito com a Seed Select, né, e um Seed Lux Ultimate ficaria perfeito com a Seed Ultimate, porque foram feitos pra ser usado em conjunto, a leitura de terreno da bicicleta vai ficar coesa, né, então tu vai ter a mesma percepção na roda dianteira e na roda traseira, isso com certeza vai mudar da água pro vinho o teu uso, do jeito que tá, eu não deixaria, tá, porque corrigir a mesinha pra baixo, não vai resolver o problema que é geometria, o problema tu pode achar que é a frente alta, mas não é só isso, a frente alta é um dos problemas, a geometria é o principal dos problemas, e tu reduzir a altura da frente, não vai resolver, porque a geometria continua errada, então a solução aqui, é colocar uma suspensão de 100 milímetros, De resto, parabéns pela bicicleta, parabéns inclusive aí, por ter comprado a mesinha Uno do AliExpress, e não ter comprado o guidão, né, porque isso realmente, eu sei que às vezes é tentador, né, mas parabéns de verdade aí, pela tua bike, inclusive essa até hoje pra mim é a Volcano, né, a pintura mais bonita que a Soul já fez. Parabéns pra todos que participaram hoje, a gente não teve basicamente nenhuma cagada assim gigantesca, teve a Canunday Trail ali, que o nosso brother levou ao pé da letra, né, mas se tá atendendo tá bom, isso chegou aqui no final desse vídeo, e ainda não é inscrito, clica nessa abaninha pra se inscrever, escrito Bike Mundo, tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado, muito obrigado pela tua parceria em mais esse vídeo, a gente se vê no próximo, um abraço, e tchau, tchau.